Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora falar da Rica Kellen, que hoje foi o tour pelo seu apartamento. Ela mostrou hoje, né, gente? Pois é, mas eu acho que já estava gravado. Mas Dede tá falando da Sara Kellen de novo, sim! Tô afrontando as seguitrouxas dela que tá chegando. Pode vir, minha gente. Venha e deixe um comentário. Então é isso, gente. Sara Kellen mostrou o apartamento bonito, grande, mas sem tela de proteção, hein? Sem tela de proteção, mas ela disse que iria colocar. Ainda bem, né, gente? Com quatro crianças não dá pra brincar, não. Quando tá com o zóio um no outro já tá aprontando. É bem assim. E mais quando é carreira, tudo pequeno ainda. Pois é, gente. Então ela mostrou. Tudo bonitinho. Sala grande. Tudo grande. Tudo grandinho. Banheiro bonito. Tudo bonito, gente. O apartamento realmente é bem bonito. E ela no final do vídeo comentou que ela vai pagar bem mais barato do que paga na fazenda. Porque no sítio... Fazenda não, gente. É sítio aquilo, né? No sítio ela paga tudo, né? Porque o gado usava as coisas e tudo mais. E no apartamento não é só o apartamento. Ela disse que tá economizando uma grana. Pois é, gente. Mas tem gente lá falando, será que é uma troca boa? Já que as crianças são acostumadas a brincar livremente pelo quintal, pelo sítio e vão trancá-las no apartamento. Tem escrita que não tá gostando do babado, mas a maioria está amando essa nova fase da Sarah Kelly. Também não entendi o seguinte. Ela tinha falado que o Ilker já estava estressadinho, por isso... Esse foi um dos motivos para a mudança. E ele não gosta de ir na cidade direto, comprar as coisas. Ué, gente. Mas o sítio onde ela está fazendo a casa dela e dele não é longe de tudo também? Igual minhas tchuchuquinhas estavam falando. É, gente. Será que o Ilker vai querer voltar pro sítio? Ou vão ter que vender a casinha do sítio? Porque se o homem tá estressado porque tinha que ir na cidade, quando for pra casa própria também vai ter que ir pra cidade. Ou, como a tchuchuinha falou, faz uma compra imensa, né? Porque o dinheiro ela tem, pra não precisar ir toda hora, né, gente? Porque o boi magia se estressou nesses últimos dias e a mulher teve que mudar. Pois é, gente. Passada e engomada. Então, deixa aqui, tchuchuinhas. As crianças vão se acostumar. Ou as inscritas estão certas, tirar as crianças do sítio pra botar em apartamento. Crianças se acostumam com tudo, né, gente? Agora, conseguir manter quatro crianças trancadas vai ser babado, Brasil. Vai ser babado. Então é isso, tchuchuinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.